Música Com três anos de idade, minha mãe me ensinou a usar o lápis e o papel. E ali fui aprendendo a fazer as letras. Com seis anos de idade, eu já sabia ler e escrever. E minha mãe fez minha matrícula e eu muito feliz ia para a escola. Como não tinha mochila, eu levava meus cadernos, lápis, borracha num saquinho de açúcar. Quando chegava em casa, estava tudo melado, porque o açúcar derrete e ficava assim mesmo. Ia todos os dias com ela, estudava em casa, ajudava ela em casa, porque ela trabalhava de manhã e à tarde. Então eu ia para a escola com ela de manhã e à tarde eu ficava cuidando de casa. Eu era muito pequena, mas já fui aprendendo desde os seis anos de idade. Quando minha mãe comprou minha primeira mochila, eu fiquei muito feliz. E todos os dias eu ia para a escola. Nunca reprovei de ano, sempre fui boa aluna. E eu quero estudar, fazer a faculdade, me formar e me ensinar. Eu sei que isso vai ser difícil, mas eu vou lutar para conseguir. Sempre quando é mês de agosto ou mês de maré cheia, sempre quando eu venho para a escola não dá para vir, porque a maré enche muito e cobre a ponte, então a gente tem que voltar. Ou senão às vezes a gente pede para os pais trazer a gente de barco, para poder chegar na escola. Senão a gente tem que voltar embora. Bom pessoal, essa é a minha história, a história de uma menina simples que sempre morou na ilha, que sempre batalhou para conseguir o que quer. Então espero que todos tenham gostado e ainda vocês vão me ver como uma grande médica. Tchau! Tchau! Tchau!